Atualmente, muito se tem falado sobre a utilização dos óleos essenciais na rotina da família. E apesar de ainda não serem muito conhecidos, esses óleos naturais têm se popularizado e a utilização em bebês tem se tornado cada vez mais comum. Os óleos essenciais são extratos concentrados retirados de algumas plantas pelo processo de destilação. A técnica desse processo separa a substância desejada de sua fonte, o que transforma a essência dessa planta em um líquido que pode ser utilizado para fins medicinais e uso recreativo. O mercado de óleos essenciais atualmente apresenta uma variedade muito extenso de óleos, que tem origem variável. Mas ao contrário do que muitos pensam, a utilização dos óleos no dia a dia não é atual. Ela começou há centenas de anos e está sendo cada vez mais estudada. São diversas as funcionalidades desses óleos, que comumente são utilizados para fins de medicina alternativa, além da produção de cosméticos e na rotina familiar para acalmar, desintoxicar, entre muitas coisas. É muito importante que você que deseja iniciar o uso dos óleos em sua casa, procure uma marca de confiança que apresente a pureza necessária para a aplicação em bebês e crianças. Você vai ver que a inserção desses óleos na rotina vai te ajudar na hora do sono do seu bebê, pois o óleo tem propriedades relaxantes que podem auxiliar o seu filho nos dias em que ele estiver muito agitado. Além disso, os óleos são ótimas alternativas para aliviar as cólicas, para baixar a febre, no período do nascimento dos dentinhos do seu bebê, entre outras finalidades, além de ter um cheirinho delicioso. Existem três formas de utilizar os óleos essenciais. Por inalação, através de um difusor de ar, no contato com a pele, através da aplicação diretamente no corpinho da criança e através da ingestão. Mas é importante que você leia atentamente as instruções de cada óleo antes de utilizá-lo, pois cada um tem uma maneira correta de ser usado. E se você ficou curioso e também quer começar a utilizar esses compostos que são 100% naturais e podem facilitar no seu dia a dia, basta ir até a descrição desse vídeo. Lá tem o contato da Juliane. Ela vai tirar todas as suas dúvidas e te auxiliar na aquisição do melhor óleo para atender as suas necessidades. E também não deixe de se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!